Olha só quem veio voando até essa casa! Tira o dedo do nariz, seu porco! Ó, meu, vai pentear o macaco, não o louro, né? Acorda, meu, vamos cuidar da vida! Aê, o que tem de rango nessa casa hoje, hein? Vamos agitar essa casa agora! Que cheirinho ruim! Quem fez pum? Chegou o louro José! Ninguém na sua casa vai ficar parado! É da IPA!